Serão feitas novas reuniões para resolver aquela questão do atraso dos salários dos médicos e funcionários do Hospital Nossa Senhora do Monte Serrano em Salto. Esse agora é o assunto do Manchete Noticidade. Na última segunda-feira, eles cruzaram os braços e um acordo foi feito para que os atendimentos não ficassem suspensos até durante o feriado. Não é isso, Esdras? Você que está nesse caso com a gente, ao vivo, você está com essa pauta e vai atualizar como é que está a situação. Parece que tem uma outra reunião amanhã, tem reunião hoje. Como é que está a situação lá em Salto nesse atendimento, Esdras? Boa tarde. É isso, Barazal. Muito boa tarde para você e para todo mundo ligado na gente. Pessoal voltando de feriado, sei que muita gente que nos acompanha aqui pode ser que não tenha acompanhado esse caso, essa situação no Hospital Municipal de Salto. Vamos relembrar um pouco dessa situação também e depois trazer atualizações desse caso. A gente lembra que na segunda-feira, durante um período da manhã, o atendimento ficou interrompido lá no hospital. Permaneceram apenas os serviços de urgência e emergência. Os médicos acenaram por uma greve. Depois houve uma reunião e para não prejudicar o atendimento à população, esse aceno de greve foi suspenso. Os médicos alegam que estão há pelo menos 102 dias, eles estão sem receber o equivalente a 102 dias de salário. Vamos contextualizar um pouco dessa história. Existia uma empresa que era responsável pela gestão do hospital, tinha um contrato de 180 dias, mas essa empresa desistiu da gestão. Uma nova empresa assumiu essa gestão no início de outubro, mas essa primeira empresa, ela alega que havia informado à Prefeitura que os valores de repasse precisavam ser revistos porque os custos eram maiores do que os previstos no contrato. Depois de várias reuniões, segundo a empresa, com a Prefeitura, o caso foi parar na Justiça e essa empresa pede mais de 7 milhões de reais à Prefeitura de Salto. A empresa alega ainda que vários ofícios foram encaminhados à Prefeitura e à Secretaria da Saúde, comprovando que esse valor deveria ser maior do que o previsto em contrato. Vamos atualizar essa história então. Recebemos, a nossa produção aliás recebeu uma nota atualizada da Prefeitura de Salto, que diz o seguinte, que durante toda a manhã dessa quarta-feira então, voltando de feriado, o prefeito Laertson Sim e o vice-prefeito Edemilson Santos, além também do secretário da Saúde, Márcio Conrado, estiveram no local e ao lado dos representantes da atual gestora, conversaram e sanaram todas as dúvidas dos advogados desses médicos que acenaram então por essa greve. Na quinta-feira, pelo que a gente apurou, deve ter mais uma reunião, mais uma rodada de negociações e segundo a apuração da nossa produção, é uma reunião muito importante, muito emblemática, porque pode resolver essa situação. Nessa reunião, vai acontecer porque aí a antiga gestora vai poder apresentar uma proposta de pagamento a esses médicos. A Prefeitura afirma que cumpriu todos os repasses e obrigações financeiras, o que é negado pela antiga gestora desse hospital então. Também entramos em contato com a atual gestão do Hospital Municipal de Salto, eles disseram o seguinte, que estão acompanhando todas essas reuniões e também disseram por telefone que assumiram a gestão, como eu comentei, no início de outubro, mais precisamente no dia 6 de outubro e que sabiam da existência dessa dívida. Isso foi informado então para a nossa produção. Disseram ainda que, de certa forma, essa situação acaba prejudicando indiretamente e, durante essa conversa com a nossa produção, ressalta que os atendimentos continuam e que acompanham toda essa situação. A gente sabe que estamos evoluindo, né, Barazal? Mas a população não pode ficar sem atendimento. É verdade, é isso mesmo, Estras. Vamos continuar acompanhando essa questão aí. Obrigado pelas suas informações. Obrigado por assistir.